I don't want to sing a song to you baby You know, the place is burning down E vamos lá galera Eu vou simplesmente revelar E ver se eu pego alguma coisa dessa Valendo, vamos lá Olha Olha, 3 dias e 30 dias da MK É, vale a pena pegar essa MK Pra eu juntar e ficar logo 2 meses né galera Vamos lá, aí E revelado de novo Opa Olha, 3 dias dessa bosta, dessa magma E uma corrente mortal nível 2 Essa corrente mortal galera É pra o drone blazer Não vale a pena pra mim Então eu vou atualizar E vamos mais uma Eu, a Vector velho E um míssil dirigido Que merda Como eu só tenho mais uma revelação galera Eu vou pegar esse míssil dirigido Pra somar logo Pra não ir no Não ficar no vácuo, tá ligado E Vamos lá Vamos lá, a última Ih caralho O negócio tá ruim Viu velho Puta que pariu Uma P99 e uma machada Aí é foda galera Aí é um caralho né velho Vamos atualizar E vamos tentar ir no azar mesmo Na sorte Que Vamos atualizar E vamos na cega mesmo galera Que não tem condições Correta Pronto galera É isso aí A galera de tiro tá boa Mas tá muito ruim ainda Você tem que achar muito E o cash com o avião Coisa decente Valeu Aí Vocês putas Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri